E aí, tudo certo? Chegamos a terça-feira, 28 de novembro de 2023, no ar o Análise de Notícias Internacionais. Ontem nós falávamos sobre o crescimento da economia do Brasil, falávamos também sobre a reforma tributária, e aí o assunto de hoje é este, porque o Estado de São Paulo e mais cinco estados da União vão aumentar o quê? O ICMS por dano colateral da reforma tributária. Eu vou te contar. Governadores de seis estados do Sul e do Sudeste decidiram propor às suas assembleias legislativas o aumento da alíquota base do ICMS, o Imposto de Circulação sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para 19,5%. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Paraná. Sentiu falta de Santa Catarina? Eu já te conto o motivo. Esses estados, então, resolveram mexer na calibragem do imposto estadual como um desdobramento da reforma tributária em tramitação no Congresso. Juntos, os seis estados arrecadaram pouco mais de 500 bilhões de reais em ICMS no ano passado. A decisão afetará a alíquota incidente sobre a maior parte dos produtos e serviços comercializados em cada unidade da federação. Segundo um dos governadores dos estados citados, os projetos para aumento do imposto serão enviados à assembleias legislativas nos próximos dias. Ele classificou o movimento como dano colateral da reforma tributária. O texto aprovado pelo Senado estabelece que as participações de cada estado na divisão de receitas do futuro imposto sobre bens e serviços, o IBS, serão calculadas com base na arrecadação de ICMS entre 2024 e 2028. Com isso, quanto maior for a arrecadação de cada estado com ICMS, nesse quinquênio 24-28, maior será também o fluxo de recursos do IBS, a que terá direito até 2078. Atualmente, as alíquotas praticadas são as seguintes. São Paulo, 18%, vai para 19,5%. Rio de Janeiro, também 18%, assim como Minas Gerais, que vão para 19,5%. Espírito Santo, 17%, assim como Rio Grande do Sul, que vai para 19,5%. E no Paraná, com 19%, hoje, vai para 19,5%. Na carta, os secretários argumentam que o mecanismo da reforma tributária, que premia a arrecadação dos estados entre 2024 e 2028, já fez governos do Norte e do Nordeste proporem aumento do ICMS. A carta é firmada por Samuel Kinochita, secretário em São Paulo, Eduardo Lobo, do Rio de Janeiro, Gustavo Barbosa, de Minas Gerais, Benício Costa, do Espírito Santo, Priscila Maria Santana, do Rio Grande do Sul, e Renê Garcia, do Paraná. Lembra de Santa Catarina? Sente o falta, né? Pois é, Santa Catarina desistiu da medida por pressão do empresariado local, que reclamou da possibilidade de elevação do ICMS, e convenceu, assim, o governador Jorginho Melo, para que ele não aumentasse os impostos. A primeira dúvida é, onde estão os empresários, então? São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, onde estão os empresários? Onde está a pressão sobre o governador do seu estado? Se Santa Catarina conseguiu fazer com que o imposto não subisse, por que é que, em São Paulo, por exemplo, com o Tarcísio, o mesmo não aconteceu? E cito aqui o Tarcísio, por quê? Quando surge a questão da reforma tributária, você vai se lembrar, Tarcísio pegou o avião, foi a Brasília, e disse que a reforma era 95% boa. Lembra disso? E ajudou a convencer parlamentares na sua aprovação. 95% boa? Aí me surgiu a dúvida, quanto nós vamos pagar a mais de imposto com a reforma tributária que está sendo aprovada? Ninguém, até agora, conseguiu me dar a resposta. Isso não é uma fala retórica, não. Ninguém, nenhum economista consultado, ninguém que realmente entende do assunto até aqui, conseguiu fazer com que esse quebra-cabeça, esse monstrão que vai ser aprovado, que é a tal da reforma tributária, conseguisse dar, então, solução a essa questão. Quanto nós vamos pagar a mais? Alguma dúvida que nós vamos pagar a mais? Só quero saber quanto. Alguém pode me dizer? ICMS, a gente já está entendendo. Tem sugestão para você aqui no canal Daniel Toledo, aliás, canal com mais de 200 mil inscritos. Daniel Toledo é especializado em direito internacional, da Toledo e Advogados Associados, responde hoje ao título do nosso vídeo, a dica dessa edição, resposta inscrita do canal sobre filhos. Daniel vai responder, então, aqueles que aqui estão, fazem parte dessa grande comunidade, interagem nos vídeos publicados por Daniel Toledo. É a dica de hoje. E por aqui eu volto amanhã. Até lá. E aí E aí E aí E aí